Palmini está prestes a fazer uma salada. Oh, não. O que aconteceu com o Zubli? O que está acontecendo aqui? Ela desmoronou? Eu não sei. Pobre Zubli. Criminosa! Precisamos correr. Onde podemos nos esconder? Uma porta. Eu não quero entrar no vazio. E aqui? Opa, eu tenho que ir mais longe. Outra porta. Direto para o Workshop Lalilu. Desenhe um sinal de saída. Recorte um pedaço da ferramenta de modelagem em argila. Mude a cor. Pegue as réguas. Corte o comprimento. Monte as molduras das portas. Fixe as dobradiças da porta. Para onde lava a porta? Depressa! E se inscreva aqui no canal para me ajudar a sair. Saída! Aí está a saída. Não abre. Certo o cubo. Funcionou! Onde eu estou? Quem é você? Mãozinha. Precisamos dar uma olhada nela. Venha comigo para a academia. É bastante sombrio. O que são essas criaturas? Cabras fofas, certo? Você pode segurar uma? Ah, de jeito nenhum! Ah, tocou! Ela adora abraços. Ai, tira isso de mim! Tudo bem. Já chega de brincadeira. E esse é o nosso teatro de fantoches. Finalmente algo normal. O show abre com um boneco voodoo? Isso é demais para mim. Opa! Parece que nos empolgamos. Vamos escolher um apontador. Dívida um meio. Cole no fundo. Ficará melhor em roxo. Cole um estresse. Decore com padrões. Monte a tela. Aproveite o filme. Você está bem? Vamos assistir um filme. Podemos mover a tela. Montar o projetor. Encontraremos a criminosa. O que está acontecendo? Peguei você. Vamos! Wandinha já cresceu. E Pomni... Ah, ela desapareceu. Uma boneca está na oficina. Escolhe um penteado. Esse cabe. Desenhe os olhos. Escolhe as cores. Recorte padrões. Experimente a roupa. Linda! Um chapéu de circo. Pomni cresceu. O que? Agora coloque em sacolas na cabeça. Ai, eu não consigo ver nada. Vamos sair daqui. Tire os sacos. Imediatamente. Hey, you. O que você está planejando fazer conosco? Você tem medo de cócegas? Para com isso. Precisamos encontrar algo para cortar a corda. Talvez tenha algo por perto. Ahá, tem uma serra de brinquedo na máquina de venda automática. Vamos. Trabalhe em equipe. Vamos lá. Sim, peguei a serra. As meninas estão livres. E agora? Precisamos correr. Oh, cuidado com o Kaufman. O que vai nos salvar? Vamos salvar. Vamos pegar velas de bolo. Pinte novamente as listras. Cole uma meia-miçanga. Bem melhor. Obtenha peças de Lego. Anexe a peça. O que está na caixa. Ops. Mandíbulas. Cubra com esmalte em gel. Ele vai para a lâmpada. Cole na base. Cuidado, é afiado. Melhor adicionar pompons. Propriedade de Pomni. Isso vai ajudar a lidar com o Kaufman. Toma isso, seu monstro. Blocos voaram direto para a Kaufman. Vandinha, corre. Opa, eu caí. Me dá a mão. Ai, está perto. Espero que ela fique bem. Onde eu devo me esconder? Aqui. Ufa. Os blocos se transformaram em massinha. Primeiro, o vermelho. Amasse. Estenda. Magia. Forme figuras. Adicione olhos. Um sorriso. Uma equipe inteira de Glanks. Esconda-os numa caixa. Vandinha. Nossa, que estranho. Tem alguma coisa se mexendo? Vamos ver. Glanks saltaram da caixa. Os pequenos afugentam o monstro. Nossa, funcionou? Preciso voltar para buscar Pomni. Você está bem? Vamos correr. Ahá, peguei você. Teletransporte. Seu lugar é no palco. Agora você não pode escapar. Vamos ver isso. Você vai entreter o júri. E aqui estamos. Clique em curtir para libertar Vandinha e Pomni. Gosta ou não gosta? Vamos transferir para o papel. Círculos menores. Corte tiras. Cole os sinais. Eles vão decidir o destino das meninas. Vamos contar. Precisamos de três votos. Feito. O júri toma o lugar. Segure os sinais. Eu sei fazer malabarismos muito bem. Opa. Não adianta nada. Você falhou. Meu amigo mãozinha vai te surpreender. Não gosto. A mãozinha se ofende facilmente. Ai, tira ele daqui. Vandinha e Pomni dançam sua dança característica. Bravo. Bravo. Uau. Like. As meninas causaram muito barulho. Parece que acordaram alguém. Vamos iniciar o transportador de brinquedos. Pegue uma xícara. Enrole com uma tira. Cole um dispensador por cima. Monte a estrutura. Aparafuse numa garrafa. Pinte. Anexe os braços. Uma roupa roxa. Babada de pele. E aos olhos. Eu vejo tudo. Pra que tanto barulho? Ai, eu, Kinger. Eu mesmo decido. Precisamos de um julgamento. Meu manto, peruca, martelo. Silêncio no tribunal. A evidência é clara. A arma do crime. Pomni é culpada pelo desmoronamento de Zumbli. Na frente de todos, Zumbli retorna à sua forma original. O que vocês fazem aqui? O quê? Pomni não é a culpada? Claro que não. Lali Lu, pega. O que é a submanto? Massinha. Passa bananas. Pinte a casca. Marque as pontas. Corte um cubo em tapas. Lali Cadabra. Uma caixa espaçosa? Mas o que a fruta tem a ver com isso? Agora eu vou contar como realmente aconteceu. Vamos ver. Vamos rebobinar os acontecimentos. Pomni estava prestes a fatiar tomates. Kane estava comendo uma banana. Ele jogou a casca no chão. Eu estava fugindo dos glonks e... Ah! E aí eu me despedacei. O quê? Silêncio! Pomni é inocente. O jogamento acabou. A justiça prevaleceu. Uau! Tempo de férias. Vamos fazer uma barraca de areia. Adicione uma porta. Escolhe uma tampa. Um caminho no gramado. Direto para a entrada. Pendure uma placa de incrível circo digital. O bolo da mini barraca está pronto. Ragata, você vai cuidar da entrega. Ok. Parabéns. Aproveite o bolo. Uau! É tão lindo. Vamos dar um abraço. Sim! Por favor, não abraço. Me leva pra casa. Ah, certo. Entre no portal. Adeus. Adeus. De volta pra academia. Até breve. Agora é a sua vez. Sim! Saia! Sim! Tchau! Onde Pombani vai parar a seguir? Uma nova heroína está escondida atrás dos cubos. Nos acompanhe até o workshop. Ei! Apare o cabelo. Um rosto limpo. Escolha a tinta. Desenhe os olhos. Uou! Uma franja. Surpresa! Costure um corpo bicolor. Experimente! Um colar. Pompons fofos. Mangas babadas. Precisa de um chapéu. Coloque os tecidos no recipiente. Encontrou seu boné? Aí está. Sapatos coloridos. Pombani está prestes a explorar um mundo novo. Onde eu estou? Que lugar estranho é esse? Por que eu tô com essa fantasia? Ai, como eu faço pra sair? Talvez uma dessas portas dê pra uma saída. Coelho e cenoura estão atrás da porta. Eles estão no encontro. Querido, você está esperando o convidado? Oi, você é nova aqui? Qual o seu nome? Eu não consigo me lembrar. É óbvio. Então você será a Pompani. Eu sou a Jax. Que lugar é esse? Estamos no circo digital. Vamos, eu vou te mostrar o lugar. Gostou? Isso tudo é real? Bem-vindo a um novo mundo. Você vai se encontrar rapidamente. Nosso circo é cheio de diversões. Tantos canudos. Vamos pegar um. A party. Qual cor devemos escolher? Branco. Prenda a tampa. Anexe a etiqueta. Trouxe o papel. Ótimo. Imprima os cartazes. Todos saberão do nosso circo. Uau, tantas fotos. Essas são antigas? Sim, juntos a nossa trupe. Truques de mágica são um ótimo tema. Abra cadabra. Voilá. Posso tentar. Vai em frente. Abra cadabra. Ah, bem. Hum, talvez. Tente palafitas. Uh, 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 uh. Isso definitivamente não é pra mim. Vamos procurar outra atividade. Que tal uma bola? Última tentativa. Ah, eu consegui. Uau. Viva! Sua apresentação no baile vai ser o destaque do show. Vamos espalhar cartazes por todos os lugares. Eu também? Claro. Você vai ser a melhor. O show está começando. Uma cesta de bonecas quebradas. Precisamos de vocês. Os materiais estão prontos. Recorte como peças. Escolha um par. Ufa, essas são quentes. Isso vai servir. Pegue um pouco de massinha. Molde um corpo. Aqui vão os braços. Adicione algum volume. Pinte com acrílico branco. Tecido preto ficou ótimo pras calças. Experimente atrás da tela. Uma esplêndida jaqueta de Higmaster. Mandíbulas famintas que devoram tudo em seu caminho. Ai, meu dedo. Suavize as bordas. Mude a cor. Uma camada de esmalte transparente. Em vez de uma cabeça. Mandíbulas enormes. Olhos de cores diferentes. Segurando uma bengala. Kanye é um anfitrião carismático. Mas quem ele é realmente? Bem-vindos ao Circo Digital. Ei, chefe. Estamos todos aqui. Quem é essa? Uma nova garota? Eu sou Pamne. Legal. Você está chateada com alguma coisa? Tudo é tão desconhecido. Nosso mundo está cheio de maravilhas. Vamos conferir a lista. Um parque com barraca. Uma piscina com escorregadores. Uma loja de brinquedos. Vamos entrar. Escolha tudo o que quiser. Talvez... Um coelho? Esse é modesto? Eu nem sei. Vamos levar tudo. Uma cesta cheia. Nosso mundo é incrível. Você vai ver isso em breve. Escolha uma garrafa. Corte o topo. Cubra com um hemisfério. Pinte novamente a base. Anexe tiras de fita. Pinte. Pinte novamente os detalhes em laranja. Ajuste o canhão. Posível. Mal posso esperar pra ver o ato. O show do circo começa. Vocês estão prontos para o show? Atenção! Atenção! Vamos receber com aplausos o magnífico Kane. Saudações. Vamos mergulhar no mundo da magia. Uma mesa. Quem esqueceu o chapéu? Abracadabra! Um coelho! A seguir, a estreia de Pomni. Só não caia. Agora os anéis. Ufa! Consegui! E, para o final, nosso super-arto. O canhão mágico. Acendendo a composição. Uma explosão de confete. Hora da argila. Basta uma pitada. Lali cadabra! Criando o corpo do nosso personagem. Pegue um fio. Uma pérola. Depois, um canudo. Desenhe uma garra. Vai ficar vermelho. Anexe o corpo. Jogue os pedaços em uma caixa surpresa. Anexe um anel. Um par de olhos. Papilas. Conheça a incrível criação. Zubli. Lali-lulente. Pipoca. Perfeito! Eu estou sendo sugado. Socorro! Olá! Oh, não. Tadinho. O que aconteceu com você? Eu desmoronei durante o teletransporte. Gente, apertem o like para montar o Zubli novamente. Onde estão as partes dele? Depressa! Eu estou desconfutável. Eu estou tentando. Isso é definitivamente seu. E isso... Peguei. Mas onde está o corpo? Oba! Encontrou seu dono! Claro! Sou única. Ai! Cola no chão! Quase tropecei. Precisamos desses cartuchos. Reabasteça. Tapete de silicone. Desenhe uma chave. Várias amostras. Vamos brincar de pega-pega? Mude a cor. Uma camada de esmalte transparente. Chaves coloridas. E se elas se perderem? Torça um anel. Agora está tudo à mão. Pony tenta encontrar uma saída. Posso sair daqui? Espera. Trancado! Preciso de uma chave. Procurando por isso? Ah, sim! Tente pegar. Dê pra mim! Mas elas só abrem as portas para outros mundos. Vou encontrar a certa. Por qual porta começar? Vamos tentar esta. Nossa, que assustador! O que tem aqui? Curioso. Laboratório Lalilu. Corte uma parte. Fita de velcro. Feito. Insira uma pequena tela. Um labirinto de tubos. Connecte. Remova um sino. Retire o badalo. Adicione volume com cola quente. Aperte o detalhe. O radar vai ajudar na localização. Aqui está, rogata. O que é isso? Ops. Uma falha no sistema de bonecas. Pony é transportada para outro mundo. De novo? Onde eu estou? Pessoal! Olá! Para onde ela foi? Pony, onde você está? Me responda! E se usar o nosso radar? Vamos ver. Pony? Aqui não. Siga o radar. Pony! Encontrei você! Jax! Fiquei com tanto medo. Querida, estávamos preocupados. De volta ao circo digital. Viva! Vamos pegar um tronco. As miçangas caem. Uma gota de cola quente. Mais algumas miçangas. Outro pouco por cima. Pinte os alfinetes de vermelho. Um conjunto completo. Adicione óleos e bocas. Invernize. Pingue alguns esmaltes. Mergulhe a bola. Três pontos. É hora do boliche. Pênis no lugar. Posse primeiro. E... Strike! Uau! Isso é incrível! Parabéns! Você ganhou um carro! Que sorte! Jubilee, e você? Mole, mole! Próximo prêmio. Um ursinho de pelúcia. E... Ops! Não se preocupe. Observe e aprenda. Mire no centro. Concentre-se no alvo. Bum! Yeah! Oba! O ursinho é seu! Obrigada! Incrível! Ótimo jogo! Precisaremos de massinha branca. Jogue em um balde. Agora regue. Um arbusto inteiro de dentes. Isso com certeza vai impressioná-la. Lulilu, você pode me ajudar com o embrulho? Claro que sim! Embrulho em papel. Sim! Para a Pomni. Um buquê de dentes para uma linda senhora. Ela vai ficar emocionada. Agora, quem vai nos servir? Ah, chefe! Precisa de ajuda? Quer ser garçanete? Mas eu não tenho uniforme. Ups! Sem problemas. Vamos começar. Vou pôr à mesa. Bebidas. Salgatinhos e frutas. Só não espi. Surpresa! Isso é pra você. O quê? Um buquê de dentes? Obrigada. O casal está jantando. Pomni, eu gosto de você. Um momento. O que ele tá fazendo? Um presente. Um panda azul. Uau! Que fofo! Vamos tirar uma foto. Pose! Vamos mudar de lugar? Vamos! Pera! Você esqueceu o panda! Jax está se preparando para um encontro. Como que eu posso impressionar Pomni? Um pouco de arrumação não vai doer. Deixa eu ajudar com uma gravata borboleta. Lindo! Obrigada, Kane. Estou indo. Ok. Loli e Lu, não podemos viver sem você. Para a oficina. Olá! Oi, amigo! Vamos reunir as ferramentas. Pegue um prendedor de roupa. Corte um pedaço. E muito mais! Pinte a pinça. Conecte a roda. Dobre o fio. Anexe os elementos. Monociclo! Você certamente conquistará o coração de sua amada com isso. Uhul! Porta de Pomni! Aqui vamos nós! Oi, Jax! Oi! Olha só o que eu posso fazer. Uau! Mais alguns truques. Você é tão talentoso. Qualquer coisa é para te fazer feliz. Cuidado! Opa! Surpresa! Isso é para mim? Que fofo! O casal dá um passeio no parque. Vamos sentar? Claro! Uau! Algodão doce! Nem mais uma palavra. Podemos ter um, por favor? Claro! Aproveite, querida. Obrigada. Eu tô feliz por passar o dia com você, Pomni. Novo visual! Elsa, o que você me diz? Pronta para uma mudança? Lave o rosto. Desenhe o olho. Sombra com pastéis. Em vez de um segundo, um botão? Excelente! Agora o cabelo. Pincele. Corte os fios. Estilista, as mãos à obra. O vestido precisa ser trocado. Pano para a boneca. Ajuste os detalhes. Vou lá! Um vestido elegante. Remendos. E um laço. A gata está pronta para aventuras. Ah, o que é isso? Um parque? Jax e Palmer estão em um encontro. O quê? Eu deveria estar no lugar dela. O coelho e eu ficaremos bem juntos. Saia daqui, querida. Oi! Oi, Jax. Esse é o meu lugar. Você é tão fofo. Sério? Isso está ultrapassando todos os limites. Jax, estamos indo embora. Bye! Até breve, querida. Nos encontraremos. Pegue um suporte de plástico. Monte a base. Prepare o material. Um círculo. Aplique uma impressão. Prenda no suporte. Corte uma tira. Enrole num anel. Laços seguros ao redor. O picadero do circo começa a girar. A gata tem um plano. Eles não vão me reconhecer. Eu vou me esconder no mato. Onde ele está? Jax notou o anel hipnótico. Ai, não. Ele está preso numa armadilha. Agora você é só meu. Vamos para longe, querido. Jax, para onde ele foi? A gata amarrou o coelho na argola. Jax, juntos para sempre. Zubli está segurando um rolo de massa. O que ela está planejando? Vamos descobrir agora. Segura a tigela. Glitter. Adicione leite. Lali cadabra. Abra a massa. Onde está o mofo? Será necessário uma xícara. Faça os biscoitos. Yes. Decore com óleos. Pegue um recipiente. Organize os biscoitos. Cubra com uma tampa. Preciso da sua ajuda. Venha comigo. Ok. A gata está definitivamente envolvida nisso. Calmamente. Gluck, guarda o coelho. Ai, socorro. Precisamos distraí-los de alguma forma. Lali cadabra. Todo mundo adora biscoitos. Exatamente. Vem aqui. Vamos traçar uma trilha. Hum, meu plano funcionou. Mais perto, mais perto. Peguei. O que temos aqui? Massinha. Forme uma bola. Faça um laço. Esculpa uma chave. Testarize. Aço no forno. Cubra com ouro. Muito grande. Vamos encolher. Bem melhor. Quantas chaves estão no chaveiro? Escreva aqui embaixo nos comentários. Anexo na argola. O que elas abrem? Vem aqui. Kane e Pomni estão se esgueirando em direção ao volante. Jax, querido. Tem uma fechadura. Como abrimos? O que vai nos ajudar a libertar nosso amigo? Guarda-chuva? Chapéu? Chaves? Certo. Chaves. Vamos abrir agora. Viva, eu estou livre. Você está bem? Sim. Obrigado, pessoal. O quê? Todo mundo está fugindo de mim de novo? Aqui está um lenço. Não precisa chorar. Você é tão carinhoso. E você é tão linda. É amor verdadeiro? Vamos pegar papel. Corte uma tira. Sombra com pastel. É hora de expressar sentimentos no papel. Ai, eu quem estou apaixonado. Amarre com uma fita. Enche um balão. Mais brilho. Uma pequena fita. Um balão com uma agradável surpresa. Espero que a ragata receba a minha mensagem. Quero contar a ela sobre os meus sentimentos. Entrega estilosa. Vou ir para a minha amada. Ah, o que é isso? Para mim? Nossa, tem um bilhete. Será que é... Keina? Tudo isso é verdade? Sim, meu amor. Case-se comigo. Eu aceito. Diante dos nossos olhos se formou um casal maravilhoso. O casamento é logo. Faça medições. Corte um círculo com um buraco. Experimente a saia. Espartilhe por cima. Um vestido maravilhoso. Ajuste. Cinto de cetim. Decore com laço. Capa de tule. Tá faltando alguma coisa. Adicione remenda a saia. Nice. Eu não posso viver sem véu. Você está simplesmente irresistível. Agata, bom dia. Ai, eu quase dormi demais. Já é dia do casamento. Preciso me apressar. Zubli me ajuda. Preciso de uma roupa. Você está no lugar certo. Qual estilo? Este aqui. E os tecidos? Esses ou esses? Ai, é difícil. Eu cuido de tudo. O trabalho está a todo vapor. Remendos. Véu. Como eu estou? Veja você mesma. Amazing. Que look magnífico. Serei a noiva mais linda. E agora a cortina está levantada. Remova a tampa. Anexe as peças. Pinte de novo. Corte o topo da garrafa. Peça superior. Massinha. Faça uma bola. Anexe os olhos. Cubra com tecido. Uhul. Guarnição peluda. O rei de xadrez está pronto para cumprir sua missão. Coloque o tapete vermelho. Kinger vai conduzir a cerimônia. Onde está a gata? Eu estou tão nervoso. Ela virá, amigo. Aqui estou, amado. A gata, você está tão linda. Vocês aceitam se tornar marido e mulher? Sim. Noiva? Sim. Viva! Parabéns aos noivos. Eu vou jogar buquê da noiva. Eu vou jogar buquê da noiva. Prontas? Uhul! Eu peguei! O próximo casamento é o nosso, querida. Você convidará-la, Lilo? Botões. Pegue alguns para artesanato. Dobre os pesos. Pegue um canudo. Os pesos estão prontos. Pegue o feltro. Corte ao meio. Enrole os tapetes. Use uma bola. Cor... De rosa. Uma bola de fitness como um presente. Vamos precisar! Palmini, estou aqui! As barrigas das meninas estão ficando arredondadas. As mamães estão aguardando a chegada dos pequenos. Yoga para casais? Interessante. Também vou tonificar meus músculos. O esporte é benéfico para todos. Ai, minha borriga. Querido... O quê? Já está na hora? Os pais entraram em pânico total. Uma ambulância leva as mães para o hospital. Jack! Não espie. Bom, tudo ficou para trás. Viva! Me tornei pai! Oba! Nossa querida está aqui. Parabéns aos papais!